Pessoal, temos boas notícias com relação à rede social do Trump. Parece que ele conseguiu levantar um bilhão de dólares em investimentos na rede social dele, na Trump Social. Vamos entender esse assunto, algumas particularidades e por que isso pode ser positivo em mais de um sentido. Essa notícia foi sugerida por Xandinho Ugland, último ANCAP do Norte. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês estão sabendo da Trump Social, que é a rede do Trump, que ele está dizendo que vai montar e coisa e tal. Ele já tinha falado que iria entrar nessa área e o que eu falei pra vocês na época, o Trump é um cara que, primeiro, tem muita grana ele, mas mais do que tem muita grana, é um cara muito conhecido entre investidores, então ele acaba tendo um peso muito grande no mercado a ponto de poder ser realmente um divisor de águas nessa história. O que está acontecendo hoje em dia? Você vê como estão as outras redes sociais. O Twitter, Facebook, sei lá o que, estão todos meio que vendidos para os democratas lá nos Estados Unidos. Como eu falo sempre pra vocês, não é que as empresas, as pessoas da empresa queiram censurar e coisa e tal. Até pode acontecer numa situação ou outra, mas a maior parte das vezes é pressão dos políticos para a censura nessas plataformas. Os políticos estão desesperados com isso, principalmente os políticos socialistas. Mas o que acontece? Como você tem todo um ecossistema que é baseado na Califórnia, que é formado por pessoas que... A Califórnia é um estado muito democrata, é um estado muito de esquerda, é um estado que é controlado de forma enorme, há anos e anos pela esquerda, e mesmo a cultura do pessoal lá é muito socialista, então você gera um problema. Porque mesmo quando você tem uma rede social alternativa, por exemplo, o Parler, o Parler foi desligado. Por quê? Porque a Amazon Web Service não queria prover serviço para o Parler. Olha que absurdo isso, olha que coisa mais sem sentido. Ou seja, em tese não tem nada de errado ali, tiraram o servidor base do Parler e coisa e tal. De novo, eu duvido. O nego fica achando assim, não porque é empregado do Amazon que é esse esquerdista que quis fazer isso. Eu duvido que seja isso. Isso aí foi pressão, foi o governador da Califórnia, os autos políticos lá do Partido Democrata ligando lá para a Amazon e falando, não, tem que derrubar, tem que derrubar, senão a gente vai cobrar não sei o que lá, vai fazer não sei o que lá. Eu duvido que tenha sido espontâneo. Isso foi pressão política. Mas de qualquer forma, você fica no mesmo problema. Se você criar, vamos supor, uma nova rede social agora, hospedada na AWS, você fica com o mesmo problema. A hora que eles quiserem, eles plugam o seu fio e você fica sem servidor. Aí você fala, não, então tem que fazer como o cara do Gabi, que tem todos os servidores dele, ele criou um data center dele, coisa e tal. Excelente, o cara do Gabi está indo no caminho correto. Qual que é o problema disso? O problema disso é que isso sai caro. Você tem economia de escala nesse negócio, então você ter uma base como a AWS para isso, isso dá um ganho muito grande para você, para a sua rede social. Por quê? Porque barateia o seu custo, porque mistura aquilo com outros usos da mesma rede. Você tem comércio, você tem outros sites que estão rolando ali. Então, o fundamental é você ter essa estrutura toda, todo esse caminho com sites comprometidos com a liberdade de expressão. E é isso que o Trump pode fazer de diferença. Ele não está apenas fazendo uma rede social. Ele sabe que se ele pegar a Trump social e botar lá na Amazon, a Amazon não vai querer desligar a rede dele. No primeiro tweet que ele fizer lá na rede, vão acusar ele de um monte de coisa e vão puxar a tomada dele, não vão deixar a coisa funcionar. Então, ele está sabendo que ele tem que fazer toda a infraestrutura a partir disso. E a grande vantagem é que uma vez que essa infraestrutura esteja feita, esteja concluída, isso vale para um monte de outras coisas. As pessoas vão passar a ter uma alternativa. Você vai hospedar o seu site na AWS ou vai hospedar na... Eu não sei como é que vai se chamar o AWS, o data center dessa rede social do Trump. Você passa a ter uma alternativa dessa forma. Então, é uma coisa muito bacana. Ele está conseguindo levantar dinheiro. O pessoal percebe que tem uma grande demanda por esse tipo de coisa. E essa é a beleza do mercado. O mercado, quando vê a demanda por alguma coisa, ele atende aquela demanda. Por que ele atende? Porque ele é bonzinho? Porque ele é interessado na liberdade de expressão? Porque ele gosta das pautas de direita? Não, porque ele quer ganhar dinheiro. No final das contas, esse pessoal está investindo essa grana, um bilhão de dólares nessa história do Trump, porque eles sabem que isso pode dar um retorno ainda maior mais adiante. A gente está realmente precisando muito de uma rede social imune aos ataques da elite socialista mundial. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.